A guitarra que eu uso, é uma guitarra que eu uso há muitos anos, sei lá, há mais de 20 anos, é uma Gibson SG, né, modelo standard, captadores que vieram de fábrica, que é o 498T, 490. Ela tem um braço inteiro isso aqui, né, que é uma coisa bem legal da guitarra. Também esse setup de tono e volume é original da guitarra. Eu tenho as tarraxas Deluxe, não que as outras sejam inferior que essa, mas essa aqui segura muito bem a afinação, eu quase nunca uso o meu afinador quando eu tô tocando ao vivo, né, só um detalhe, às vezes uma corda sai fora, mas é uma guitarra super confiável, além de um som lindo. E aí